Olá! Sejam bem-vindos de volta a mais uma edição da ESEC TV, aqui na RTP2, um programa dedicado à cultura e às artes, produzido pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Fiquem connosco nesta próxima meia hora. Um dos palcos mais charmosos da cidade cumpriu 60 anos. Para celebrar, são muitas as propostas do Teatro Académico de Gil Vicente na programação da próxima temporada. Fomos ao encontro do diretor do teatro para uma conversa onde se recorda o passado e se projeta o futuro. É seguramente um palco cheio de passado e esta celebração dos 60 anos tem que ver com esse lugar tão central na vida social pública da cidade de Coimbra, nesta relação intensa que tem acontecido na Praça da República também, entre o espaço, a programação, o exercício da cidadania, em muitos momentos históricos. E, portanto, o que queremos é também que esse passado tenha um futuro aberto e um futuro ainda com muito para trazer neste diálogo com a cidade. O início do teatro foi muito interessante e muito disputado, muito complexo, ao mesmo tempo, porque se via um momento de censura, onde a abertura de um espaço público a disponibilizar e para quem e como e sobre que circunstâncias era uma questão importante, o tempo. E, portanto, a abertura aconteceu com muitas hesitações, até se encontrar um modelo até de gestão e de organização dos espaços e dos eventos que aqui podiam acontecer. E, portanto, foi um período, na verdade, marcado por todas as tensões do tempo da ditadura, em termos da liberdade de expressão, do papel dos estudantes, da liberdade dos estudantes para organizarem aqui eventos. O teatro nasce na sequência do movimento que vinha dos anos 30 do teatro universitário e, portanto, ele nasce com essa energia de partida, mas depois permanece como um desafio, que é, existindo este espaço, ele é um convite à assembleia pública, é um convite ao debate, é um convite à programação artística, que sempre teve um cariz muito transdisciplinar logo desde o início. Aqui convivia a música, o teatro, o cinema depois. Não há um único momento, há muitos momentos, porque estamos a falar praticamente de três regimes politico-culturais. O regime da ditadura, o regime da pré-pós-revolução e, depois, anos 90 para a frente, com uma abertura e uma modernização dos costumes e também uma transformação económica grande que se vive no país. Portanto, há uma grande diversidade de projetos ao longo do tempo, com momentos muito especiais, como ciclos que se organizam em torno de cinematografias mais vigiadas, como Pasolini, por exemplo, ou um momento também em que um teatro mais popular aqui aparece, quando o teatro disputa com a televisão a atenção do espaço público, ou, mais adiante, em ciclos que ainda hoje persistem, como o projeto Coimbra em Blues, ou outras dinâmicas de festas do cinema que têm um histórico importante, como a festa do cinema francês, os caminhos do cinema português. A proposta foi fazer, dentro da nossa programação regular, um ciclo que pudesse ter alguma identidade e que pudesse assinalar os 60 anos. E, portanto, a pandemia trocou-nos as voltas, era o ano de 21 que deveria ser o nosso ano de celebração destes 60 anos, e, portanto, nós concentramos no período de setembro a dezembro um conjunto de eventos na área da música, na área do debate público, na área do teatro. Vamos aqui receber projetos de música experimental, projetos de música para todos, digamos assim, música popular, música erudita, mas também espetáculos para grande público, de criadores de referência contemporâneos, como Tiago Rodrigues. Querem ilegalizar o quê? Eu não li nada sobre isso. Deves ter lido os jornais online. Se quer jornalismo sério agora, só em papel, desde que eles aprovaram a lei da decência na internet. Ah, o algoritmo patriótico. Por causa das criancinhas, coitadas, que eram expostas à violência, à ideologia de género, ao pós-colonialismo. E ao ateis! Ai, Deus nos livre a mais uma quantidade de coisas bárbaras, a vez de serem ensinadas a amar a nação. Aliás, nota-se perfeitamente que a mocidade do nosso país está muito melhor nestes últimos meses, cantando e rindo. Confesso, no início, ainda pensei que saudades, eu tinha de ler um bom jornal em papel. O cheiro, a textura. Mas depois apercebi-me que em papel parece tudo mais verdadeiro. E a verdade do nosso tempo, doitante. Transcendem gerações. Ainda agora, quando falávamos destes 60 anos, recebemos e-mails de várias pessoas a dizer eu estive lá, era o ano 64, era o ano 66 ou 69, fiz isto, fiz aquilo, e recebemos testemunhos muito emotivos também sobre esse histórico, que é um histórico que atravessa gerações. Bato o fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. Trigueirinha, acerta o passo no bater do coração. É um projeto importante, que esteve em residência de criação aqui na cidade e que passou por todos os espaços do fado em Coimbra, de dois coreógrafos, Jonas Lander, que investigaram e criaram em torno da ideia de um corpo que dançava no fado, mas que agora está ausente. Vai acontecer de modo relativamente compacto no tempo e, portanto, propondo um ciclo que possa também ser um desafio para as pessoas se reencontrarem não apenas com o histórico destes 60 anos, mas também com a criação contemporânea, por um lado, mas por outro também de regressarem aos eventos ao vivo, de voltarem a sair de casa, de terem confiança para sair de casa e assistirem a eventos culturais. Fomos ao ensaio do projeto teatral A Gravidade de um Pássaro, um espetáculo que explora os conceitos de migração e autoconstrução permanente do indivíduo. O projeto foi construído a partir de histórias de migração e cresceu das ideias e experiências de Joana Pupo, Pepa Macua e Ana Wolf. Para fazer algo a sério, para transformar algo, é preciso mover-se. Há uma certa ideia de que não te podes perder, não é? Mas é importante aprender a perder-se. O meu teatro é a minha raiz. É o lugar onde eu moro. Onde moro é onde quero morar. Então, a minha raiz está aí e de aí olho para o mundo. A Gravidade de um Pássaro Então, a gravidade do pássaro, a gravidade e a leveza, este binómio enraizamento e movimento, tudo isto faz parte de nós, não somos só uma coisa, somos feitos deste equilíbrio-desequilíbrio, super importante, eu só encontro equilíbrio se eu tiver coragem de desequilibrar, não é? E então, na gravidade e na leveza, há também essa duplicidade, descobrir os meus pontos de enraizamento e também os meus pontos de expansão. Então, a proposta deste projeto é criar uma peça em parceria entre duas performers, Peppa McCoy e Joana Pupo, que a certa altura resolve entrar num diálogo de criação com Ana Wolf e tudo começou com uma pesquisa sobre o enraizamento através de exercícios corporais. Quando iniciámos esse diálogo com Ana Wolf, Ana Wolf disse-nos, ok, boa, fantástico, mas há que sair da vossa esfera, há que ir à procura de histórias e daí surgiu esta necessidade de ir à procura de histórias de migração que tivessem a ver com outros corpos, com outros testemunhos. Concretamente não sei, estou pensando, é muito difícil pensar em câmbios concretos, por o fato de ter saído do lugar onde um nasceu. Quando nós entregamos todas essas coisas, um centro de energia, uma forma de olhar o mundo como artistas, tem que nos servir também para encarnar essa visão quando olhamos para outro ser humano. E neste caso, outro ser humano tem que ver com imigrantes, com pessoas que migram por muitas razões, podem ser políticas, podem ser razões pessoais, e como todas essas razões vão resonando em nós, e evocam a nossa própria condição da diferença, de ser diferentes. A transformação que acontece quando a gente deixa o familiar, o lugar que conhecemos e aquele lugar onde a gente nasceu, ao sair daí, provavelmente, tudo o que se abre nos expande a nossa visão de mundo, nos permite ver além, como estava a dizer, Ana, da pessoa ou da própria condição, e nos permite também estar mais em contato do que nunca com a própria condição. Então, eu acho que esse, de alguma maneira, paradoxo, entre o distanciamento da própria condição, por, de repente, ver que o mundo é gigante, e que as possibilidades, e as mentalidades, e as maneiras de fazer e de sentir, nunca se podem pensar como humanas, como se fosse uma coisa abstrata, se não na sua especificidade, na sua diversidade cultural, identitária, de qualquer gênero, ao mesmo tempo que mais nos conecta com a própria condição, enquanto indivíduos também. Não só nós. Há poucos caminhos em Ceuta. Há gente que corre a risco em Tanger. Na porta de Tanger, há muito risco por aí. Eu diria que nós descobrimos que esse lugar de vulnerabilidade em que tu te pões, é espetacular, tem um potencial brutal de transformação. Teres a coragem de te colocar nesse lugar vulnerável, frágil. Mas, ao final, he podido. Por quê? Porque he encontrado um sítio, em um caminhão, que tinha um cajón com 70 ou 80 centímetros, e caminha assim. A minha maestra, com isso de olhar e não olhar, e que às vezes olhamos e não olhamos, quando eu era pequena, ela sempre falava, se tu perguntas a outra pessoa como estás, como estás, tu tens a responsabilidade de escutar a resposta. Se não, tu não perguntas. E se a resposta, tu não gostas da resposta, tem a responsabilidade de fazer alguma coisa. Então, também, às vezes, não olhamos porque não queremos, mas quando olhamos, eu acho. E por isso também o teatro, a forma que escolhemos fazer teatro. Que queremos olhar e queremos tomar, pegar a responsabilidade do que estamos vendo. Inserido no festival Correntes de um Só Rio, Rui Pato regressou às canções de José Afonso e trouxe um amigo. António Ataíde, cantou com o guitarrista do Zeca e realizou um sonho secreto de criança. Com Bruno Costa na guitarra portuguesa e Nuno Botelho na guitarra clássica, foi um concerto cheio de história e magia. A calma flor que pinta Que o teu prato não ficou A calma flor que pinta Que o teu prato não ficou Quem viu morrer, Caterina Não perdoa quem matou Quem viu morrer, Caterina Não perdoa quem matou A obra do Zeca Podemos-lhe extrair A parte que muitas vezes É falada que é a parte panfletária, A parte de protesto, A parte de intervenção, Porque ficam sempre grandes poemas E grandes melodias. Porque ele era um compositor, Um grande compositor E era dos maiores poetas portugueses. Portanto, isso faz com que a obra dele Possa ser intemporal. O Zeca era uma pessoa completamente inconformada E eu tenho a certeza Que se o Zeca fosse vivo A música de intervenção, Mesmo em relação aos tempos Que nós estamos a viver, Existia na voz dele, Porque o Zeca Nunca estava satisfeito Esta coisa da colagem ao Zeca À esquerda, às vezes, também me incomoda Um bocado, Porque o Zeca ultrapassa Qualquer dimensão política. O Zeca era um humanista, Era um homem extraordinário E que via na música A forma de se expressar Perante os problemas Que ele encontrava Na sociedade, no mundo E isso é extraordinário. Chamava-se Catarina O leiteiro já viu nascer Chamava-se Catarina O leiteiro já viu nascer Se antes virou na iniciantes hing Bogiem Balançam, a fiura Setenas virou na iniciativa Balançam, a fiura Já estou aqui meio com a lágrima no olho. Comecei a ouvir José Carlos Afonso com 8 ou 9 anos. Simplesivamente. Acho que foi talvez a fase em que eu mais treinei as músicas do José Carlos Afonso, curiosamente. Eu ouvia 4 horas ou 5, não sei bem porque eu tinha lá muitas coisas para ouvir da família, mas foi uma opção minha, ninguém me orientou. Eu sempre gostei muito do José Carlos Afonso, uma paixão louca pela música dele. E curiosamente, nestas coisas das boladas, que é a primeira fase dele depois do Fado, foi exatamente onde eu me prendi mais musicalmente à obra dele. E pronto, esta guitarra que eu ouvia do Rui Pato era uma sonoridade que me dizia muito desde miúdo. E conhecê-lo pessoalmente foi arrepiante. E depois de ter a oportunidade de o ter a acompanhar-me foi fantástico. Desafiou-me e eu disse, achei que era capaz de ser uma coisa interessante, uma pessoa como o Ataíde, que canta bem José Afonso, ser acompanhada pelo guitarrista que acompanhou o Zeca. Ninguém sabia, até na minha casa ninguém sabia porque eu fazia isto. Não era a revelia, mas na minha casa nós éramos seis irmãos e tínhamos as nossas atividades extra, quer dizer, escolas. E era sempre naquele pedaço de tempo que eu tinha em que estava quase sozinho em casa, e aproveitava-me ter os distros e o via. Quando eu aparecia a cantar o Zeca Afonso, foi uma surpresa para toda a gente. Quase ninguém sabia que o cantava. Posso dizer que foi a maior escola que eu tive, canto, foi ouvir os distros do Zeca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não podia escolher outros músicos senão aqueles com quem trabalho quase diariamente, que é o Bruno Costa, que é para mim um dos melhores guitarristas da atualidade em Coimbra. O Nuno Botelho, que me acompanha há 32 anos, é quase uma alma gêmea que eu tenho na música. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fizemos trazer um bocadinho dos três momentos, um momento de Fábio, onde ele era um cantor, o doutor José Afonso, cantava Fato Coimbra, a parte das baladas com o Pato e um bocadinho também das músicas depois já sem ele e com outros músicos. Portanto, fazemos aqui um apanhado, digamos, da história musical do Zeca Afonso. E um rio de sangue no peito aberto de sá O fio que dá nas canas de cantar de ar E a voz do lance em feira no lugar E o som da vida da cruz da ilusão Vão-lhe dizer que tem que voltar para o Vitor Quando cheguei ao 25 de abril, disse assim Agora, o que é que fazem os cantores de protesto? Mas passado pouco tempo, realmente, notamos necessidade de haver novamente A arte também ser comprometida e todas as formas de arte estarem a servir à liberdade. Coimbra é sempre muito difícil As pessoas em Coimbra são muito críticas E nós aqui, quando fazemos qualquer coisa ligada à canção de Coimbra Estamos sempre um bocadito mais atrapalhados Porque vem cá aqueles que sabem tudo e tal Mas eu espero que seja uma noite essencialmente agradável para quem vem E que saiam daqui felizes Que é o que eu quero na música Que as pessoas sejam felizes A noite saiu lá, uma noite nascida Naquele lugar sem nada, uma glória vindo Uma luta luta sobre a casa da carne E o rio de sangue no peito aberto sai Com o fim que dá nas estrelas do canneal E a luz do lance em feira de Portugal E o som da vitora tão luta e no céu E o que dá nas estrelas do canneal O que dá nas estrelas do canneal O pitolo é, o pitolo é Chegamos ao fim desta edição, mas marcamos encontros já no próximo programa, aqui, na RTP2 e RTP Play. Até lá, fica o convite para acompanharem o nosso trabalho através das redes sociais. Obrigada pela vossa companhia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto